O primeiro dia em casa veio com o carinho dos filhos, motivos que fizeram Raílma lutar muito para viver. Foi 32 dias de hospital, 7 dias de UTI, 3 eu fiquei entupada. E chegar em casa hoje e ver meus filhos, poder abraçar eles, não tem nem palavra para poder descrever. É um dia de milagre para ela. A gente fica pensando, né, como que eu vou agir sem poder mover as mãos, o que que eu vou fazer. Quanto tempo eu vou ficar sem, dependendo, como serão os dias para frente. Mas o retorno, infelizmente, não pôde ser para a vida normal. O afago da irmã é diante do sofrimento por ela ter perdido uma mão e a outra mesmo reimplantada não apresentar muita evolução. Tudo por conta do ex-marido, Marcos José de Souza Cardoso, de 41 anos, que tentou matá-la com um facão. Ele bateu na traseira da moto que eu estava. Aí no que ele bateu, o motociclista que estava comigo pediu para eu poder descer. Eu desci, ele pegou e fugiu. Fugiu sim, né, saiu com certeza de uma família, estava com medo. Aí foi a hora que ele desceu do carro e veio um facão me agredindo. Ele não falava nada, eu só pedia para ele poder parar. Aí ele só me agredia. As pessoas parou, todo mundo pedia para ele poder parar, que pelo amor de Deus, parasse, parasse. Só que quando aglomerou muita gente, ele saiu correndo, escondeu no lote baldio que tinha na frente. E foi quando o pessoal conseguiu me socorrer. Ele foi preso. Ela, de certo modo, também está numa prisão, por precisar de ajuda para tudo. A Rainhuma é um exemplo de determinação e de amor aos filhos. Por 10 anos foi casada. Mesmo sofrendo agressões físicas e verbais, suportou até que as crianças crescessem. A separação tinha dois meses. Ela, para sustentar os filhos, trabalhava em uma fábrica de cocadas durante o dia, fazia faculdade de enfermagem à noite e nos fins de semana diárias em um restaurante. Apesar da limitação, da falta de movimento nas mãos, ela acredita e diz que vai lutar para não ter a vida parada por um agressor. Mesmo ainda sem saber como será o futuro, Rainhuma tem dois grandes sonhos. O primeiro, uma prótese com mobilidade. O maior desejo é conseguir uma prótese para essa mão, para eu poder conseguir mover melhor, poder ficar mais independente, não depender tanto das pessoas para tudo. E o segundo, voltar a trabalhar e estudar. Eu não vou conseguir ficar dependendo só de um auxílio. Trabalhar e ir atrás das minhas coisas, como sempre fiz. Quero voltar a estudar, não quero ficar parada. Na rotina, muitos remédios caros e a irmã ajudando com tudo, como se fosse as mãos dela. A gente tem se ajudado, entendeu? Porque ela também me ajudou muito quando eu mais precisei. E é o momento da gente estar perto dela, entendeu? E não abandonar nela nessa situação, entendeu? Imagino que você tenha muita vontade de ver sua irmã com a vida retomada, com a prótese, para ela poder voltar a fazer as coisas dela. Sim, com certeza, porque é o sonho dela. Ela já me disse que sempre foi apaixonada por cozinha, cozinhar e tudo. E sim, vai ajudar muito. A força para reorganizar a vida, revirada, vem de algo maior. Deus o tempo todo. Deus o tempo todo e querer vencer, poder criar meus filhos. Porque eu sei que eles dependem de mim, que eles não têm mais ninguém. E claro, do amor do Marcos, declarado até em cartaz. Seja bem-vinda, mamãe. Nós te amo. E do Benjamin. Quero ficar sempre junto da mamãe. Obrigado. Obrigado. E at activate! E ativa! E ativa! E ativa!